Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui vai ficar como um vídeo informativo, ok? Que eu recebo bastante as mesmas perguntas, às vezes o pessoal tem uma dificuldade de encontrar onde está o material aí, tá? Então vai ficar como um vídeo informativo e eu já vou dizer o porquê tem essas peças aqui, ok? Então quando eu desenvolvi essa CNC router, uma CNC router 100% caseira no que se diz respeito à estrutura, ok? Fora o que não tem de caseiro aqui, que não dá para substituir, que são os motores de passo e no caso utiliza a controladora dessa CNC, é a Arduino CNC Shield, beleza? Então é uma estrutura 100% caseira. Quando eu desenvolvi e tal, eu tinha uma ideia de fazer o seguinte, desenvolver as peças e tudo mais, para quem quisesse montar a sua, tá? De uma forma mais acessível, um valor mais acessível, pelo menos para começar, eu montaria as peças, pelo menos a parte estrutural, para poder vender, ok? Ah, você desistiu disso? Não desisti, tá? Então estão aqui algumas peças, porém o que... Eu sou assim, tá? Só que me surgiu agora a possibilidade de melhorar ainda mais essa estrutura, por mais que seja de madeira, as peças e tudo mais. Então perceba que essas peças aqui foram melhoramentos das peças que estão nessa daqui, tá ok? Então eu vi tudo o que dava para melhorar e cheguei a essas peças. Porém, quando eu desenvolvi essas peças, eu ainda tinha limitação de ter uma máquina com uma área bem pequena. Então, por exemplo, certas peças, ela pode ver que tipo assim, a composição dela envolve emendas. Ao ponto que agora, quando eu desenvolvi ou montei uma outra máquina, eu já tenho a possibilidade de desenvolver peças maiores. Então eu posso melhorar esse projeto. Esse daqui, obviamente, ficaria tão bom quanto esse daqui, uma máquina igual a esse daqui. Já com melhorias, diminuir espaço, posicionamento melhor dos componentes e tudo mais. O que tinha que dava para melhorar, eu melhorei nessa daqui, tá? Então por que eu estou mostrando essas peças aqui? Então eu só tenho dois conjuntos desse, que envolvem laterais e essa parte do eixo Z. Então num outro vídeo, eu vou falar um vídeo certinho para que não se tenha dúvida. Eu vou vender isso daqui, mas eu vou passar o máximo de informação para que a pessoa não adquira e não consiga dar uma finalidade e concluir o seu projeto, tá ok? Só não está completo ainda, eu só não fiz esse vídeo, porque acabou de chegar o que seriam os rolamentos. Daí eu fui lá, comprei os parafusos para concluir, tá? Então só mencionando e tal, assim que possível eu já vou postar o vídeo no canal. Só tem dois desses kits e vai ser as laterais e o que seria a composição do eixo Z. Ah, no vídeo vai ficar bem clarinho, bem claro, bem explicado. Então eu só vou depois precisar fazer a montagem para... Vai com todos os rolamentos necessários pelo menos, tá? Rolamento, estrutura e tal. Ok, agora vamos voltar aqui para essa máquina. Deixa eu só tirar daqui. Como eu disse, esse é só um vídeo informativo, porque... Às vezes eu recebo as mesmas perguntas, então já fica como referente. Eu vou acabar mostrando esse vídeo aqui. Obviamente, se você estiver vendo esse vídeo já com algum tempo, provavelmente aquelas peças que eu mostrei aqui no começo, que eu estou mostrando, pode ser que elas não tenham mais disponibilidade, tá ok? Então, voltando. Essa máquina aqui, galera, entenda o seguinte. Não tinha o projetinho no papel e tudo feito. Eu fui fazendo assim, meio que de pronto e testando. O que tem dessa máquina de referência? Tem uma playlist com... Acho que é mais de 30 vídeos. Com todo o processo de construção, os problemas que eu tive, o que eu mudei, o que dava para mudar. Ah, eu sei que muita gente não gosta de uma coisa tão longa. Ah, faz resumido, faz resumido. Então, tudo está nessa playlist. No final do vídeo vai aparecer uma referência, vai aparecer aquele videozinho assim. Eu vou deixar na descrição também. Se você quiser, vai estar lá escrito na descrição. Ver a playlist completa. Então, desde quando eu comecei, que eu tinha a ideia, até finalizar, até chegar nesse ponto aqui, ok? Com a máquina trabalhando. A ideia desse vídeo é só essa referência. Se você entra no canal, por exemplo, e busca por CNC caseira, estrutura caseira, tem bastante videozinho dela recortando, pecinha, recortando algumas coisas que eu costumo fazer, e tudo mais, tá? Então, vai ficar como um vídeo de referência. No final do vídeo vai aparecer o quadradinho. Se você clicar, você vai ter acesso à playlist, tá? Está tudo parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Então, respondendo novamente, não tem o projeto no papel, tá? As peças que, tipo, foi desenhado, não está nem... Acho que eu devo até ter os arquivos em algum computador, mas não está nada, tipo, bem bonitinho, escaladinho, não. Eu ia desenhando uma pecinha, ia recortando e tudo mais, tá? E daí já fica a informação também. Eu não desisti do projeto, sim, de, tipo, desenvolver as peças nesse mesmo quesito, para desenvolver uma peça mais ou menos neste porte aqui, que, sim, pode ser uma primeira CNC, uma primeira opção de CNC para quem está buscando gerar alguma renda, beleza? É aquela questão que eu disse. Agora, como eu já tenho uma máquina um pouquinho maior, que, infelizmente, ainda não está concluída por conta dessa situação que a gente está passando no momento, ela só não está concluída porque os meus fusos de um metro ainda estão em algum lugar que eu não sei, entre China e Brasil, onde bem necessariamente se está. Eu já estou quase para desistir de esperá-los e acabar adquirindo aqui mesmo, apesar que é o dobro do preço para comprar aqui. Mas é isso aí. Então, para quem quiser, fica de referência o vídeo aí. Falou? Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve eu estarei postando mais vídeos. Falou? E aí E aí E aí E aí E aí